A gente vai passar em cima daquela ponte, Edu. Vou fazer a entrada direita, passa por cima para ir pra lá. Olha aqui, vai pro lado. Tudo das artes. Tchau. 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 Nesses graus a gente não serve não, né? A gente tá... Não serve não. Aqui é chamado tapetão caipiro. Tapetão caipiro. Que é rua de terra. Aí você lá vai tremer um pouco porque é cheio de buraco aqui. Nossa! Aparentemente vai ser difícil achar um galho aqui, hein? Bem difícil. Mas vamos lá. O pessoal vai jogar lixo aqui. Descarta o lixo. Lá em cima? Não. Ah, é que eu acho um galho ótimo. Pra fazer do jeito que eu quero. A primeira vez que arregada o carro. Vai dar um jeito. Nossa! Não tem nenhum galho bom. Tem pé de bananeira, mas não tem um galho. Só não tá poeira porque choveu. Assim, ó. Não. Ah, não vou pegar novo não, assim. Não, não é novo não, menina. Não, diga assim. É seco. Ó, diz a placa ali, ó. O quê? De corte. Ixi Maria. O quê? Meu Deus, né? Atualização da corte. Pode não. Não, mas a gente vê se acha um seco. Cadê? Eu sabia que é... Que é ambiental. É. Mas eu não vou cortar. Esse aqui, ó. Tá caído, não? Não, é. Ela não é... Ó, esse aqui. É. Olha ali. Tem um que tá caído. Tá legal. Não sei. Tá caído. É isso aí, dá? Quer ir lá pra frente? Voltar? Pra ver se a gente não acha. Tem um enxu lá. Tô fora. É. Oxe. Uma casa de enxu. Tem gente que ficar ligada nisso também, viu? O quê enxu? É um... É um... Tesouro em preto. Olha só. Nós tá atrás de uma firma aqui. Olha o tamanho. Tudo por um galho seco. Quando não precisa, acha um monte caído. Aí, terapia na pé. O sítio que eu ganhei foi isso. E... Foi isso aí. Foi esse. Foi esse? Foi esse. Tá arrumadinho. E não tem nenhum galho seco. Nossa, não acredito que eu não vou achar, velho. Deixa esse carro passar aqui atrás. Por quê, velho? Não, não acredito. Não, não acredito. Nossa, deve ser bom morar aqui, hein? Deve ser muito bom morar aqui. É a... como é que fala? É a região de Sídios. Ah. Rua dos Orquidiofioles. Não vai achar, não. Olha o prefeito asfaltou aqui. Ó, achei um aqui. Aqui um. Achei, gente. Achei. Achei. Olha o prefeito asfaltou. Esse pedaço aqui. Você ouviu falar que eu achei? Não ouviu. Essa aqui que asfaltou. Qual é essa rua aqui? Rua dos Catequistas. Ah, é? Não dá pra gente ir por aqui embora, né? Nem sei onde sair. Tem que olhar se não... Não, não. 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 Será que tem que pedir pro dono? Uhum. Dá uma pausa aqui? Gente, a gente já deu tanta risada que vocês não tem noção não o pé que eu fiz ele passar. Eu fiz ele colocar um galho de árvore dentro do carro e o porta-mala tá praticamente aberto. Ele teve que fazer uma gambiarra. Vou virar aqui pra vocês verem como é que tá a situação. Olha só. O fundo do carro tá aberto e eu e as meninas estão segurando o galho aqui, ó. E isso tudo pra montar uma decoração. Deixa eu ver lá atrás dele. Olha só como é que eu tô carregando. Eu já vim aqui nessa churrascaria. Olha como é que eu tô carregando isso aqui. É tudo pra Verônica fazer uma obra de arte no salão dela. Acho que dá pra ir. Procura! A churrascaria. Acho que dá pra ir. Procura! A churrascaria. Vou forrar as coisas no porta-mala, hein? Ixi, é mesmo. Quer parar pra arrumar? Você desceu. Será que o vento derruba as coisas? Melhor arrumar. Como é que você desceu pra gravar e você não pôr? Eu não pôr. Tem como encostar? As caseras aí eu vou entrar no retorno aqui, ó. Isso igual, ó. Isso é só mais binguitas. Deixa o gato que o cara fez ali Que gato Ele fez um gato, ele estava indo aqui, e ele virou aqui Para voltar? E pode? Não É contramão Que loucura Ele fez um gato Por cima tem a aviadora, basta descer aqui E a gente vai passar lá? A gente vai entrar aqui Aqui a gente vai estar para cima e vai descer Tá, a gente vai descer aqui? É Ok 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É que tu vai sair da pele, né? É. É. Pelo que tu falou, a mãe de Anágio já mora perto desse pedaço, né? É. Olha onde aí, olha. Não sabe o que eu acho. É. 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 Tchau, obrigado. É. 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 É.